A Lina G3D Da Minecraft Dublada A Lina G3D A Lina G3D Gabriel Aida V Eu fiz a conta de matemática na prova Passei pela prova ali no rapiola E ela passou no carro da povra Hum? Que isso cara? Hum? Deixa eu me lembrar Deixa eu ver Espera Eu to me lembrando desse jogo Já joguei até que quando Era a criancinha É o Minecraft Eu consegui Eu consegui O Laranja O Laranja Eu consegui melhor E ai mano E ai que passa? Isso É o que? Isso mesmo Deixa eu ver Olha Eu tenho prova De ser real Deixa eu ver Posso construir Construir Pegar mais Eu tive uma ideia Já joguei Minecraft E eu sei que eu posso fazer Um picareta Consegui Ah Consegui Ah Ah Ei Vem cá Cara Ah mano É É É Criado para sonhos Que legal né? Olha É 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 Eu quero O bloco Eu quero o bloco Hã Que vermelho que eu me fez O rei Sou o rei Hã Vermelho tá tudo bem? Aaaaa Eu sou um criador Eu sou o notch Eu sou um criador Ah não É Eu não sei acreditar Não sei acreditar cara Ele tá me pirando aqui Ele tá com a mansão do Herobrine Tem música atrás dele Vamos lutar Ei Espera aí cara Hã? Azul? Cara Amigo mano Espera aí cara Ai ai Espera aí Ele te salva aí mano Ai só uma picarete Pera Mandeira Eu achei isso de uma ideia Olha Quero Pedra aí Faz isso aí Quero que eles Esperam A gente ver mais Ah Ah Não sei Não sei Não sei Não sei Cara Não sei E tá pra ver Vai quebrar o diamante Que o cara tá pra ver Pra quebrar É Droga Olha isso A gente tem que saber mais Minecraft Hã? Ei Devolve cara Pera aí Olha isso aqui Olha Olha isso aqui Consegui Consegui aqui Olha lá Conseguimos Ah Não tem o que chegar lá É diamante É diamante É diamante É diamante É diamante É diamante Eu espero que essa mão Só não era bem Vai ficar em um lugar mais bom Se não pode vir Trouxe mais coisas Trouxe mais coisas Hã? E quem venceu Não é poção de arma Que o jogo faz Eu nunca vi Eu nunca vi Na minha vida Primeira Finalmente Eu joguei Minecraft Como eu nunca vi Na minha vida Primeira Cara Eu nunca vi Na vida real Na verdade Que legal Olha Olha Vocês são comigo? Sim Então bora lá Temos que chegar quieto Aquele negócio Então prontos? Vamos Olha Que bom Eu sou cantador Antes de ir Como cantador Bom A gente é Criado Por Alan Berkley Será que é o Alan? É o Alan? É o Alan? É o Alan? Surando É o Alan? Estou com a mesma vez Estou com fone Que bom Pronto? Vamos subir 2 3 4 5 3 4 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 19 20 21 21 22 22 22 22 25 27 31 31 E a gente precisa de uma barreira A gente precisa de uma barreira E a gente precisa de uma barreira E a gente precisa de uma barreira E a gente precisa de uma barreira Eu sabia que era Tonto Tonto Você é tonto É Ai ai Olha essas flechas aqui Olha Atrás de você O que é isso cara? É vocês Olha quem tem Vamos? Acho que vamos É É Isso é um nether 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 Ah É um nether oi amiguinho, tudo bem? está sozinha? é seu movimento vocês devem ser criados o novo cara vem para aqui você foi fedeão e brekk nossa mano vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá isso é o que? isso é um bloco que eu morro que todos me vejo não foge cara vai junto aqui a gente tem que lutar vamos e eu estou com ele também eu acho a gente eu estou com quebrar a luz caixa eu estou com quebrar a luz caixa temos que usar o que temos vamos por isso troquem isso por isso e eu por isso Vamos lutar com o ar de maquiagem Bom, isso não tá mesmo, mas eu tô junto Tá, vamos lá Cadê vocês caras imensas? Temem a mim Limpando Cadê os caras? Cadê? Não sei Você é jeito nenhum, povo Toma Você não vai matar meus irmãos Você vai ou você? Tinha uma ideia Comentei Quando jogou uma negra porque eu era criança Eu aprendi isso Vai cair, cara Toma isso Que? Meu bloco É meu Saia Não Para Sai Não consigo ver a lata de lixo Sai Você não pode Sai Sai Não vou Parar Sprite Toma Será que tu não voltou? E o vermelho Descê Ai Caraca Eu tô seu Eu tô Não tô no mal Tudo bem Galera Tudo bem O que é que tu seu? Precisa assombrar comigo Desculpa Não saber que eu feito algo de errado Não é importante com isso Mas o que importa é que você é nosso irmão Como é que você está de volta? Fala ai gente Agora o que eu vou fazer? Claro Vem cá mano Eu vou sempre fazer uma travessura, né? Olha embora Hum? Deixa eu ver aqui Uau Olha gente, é o League of Angels É o League of Angels